Eu estou no bairro Terra Nova e hoje eu vim conhecer o Vila Japi, que mistura o moderno com a história clássica aqui do bairro Terra Nova. Vamos conhecer juntos, vem descobrir de um dia aí comigo. Quem vai me contar um pouquinho da história daqui do Vila Japi é o Guilherme. Guilherme, você tem uma história bem antiga aqui com esse bairro Terra Nova, né? Ah, com certeza, que eu já sou a terceira geração aqui, né? Começou desde o meu avô, o Tasso Pinheiro, aqui da Avenida. É o nome da avenida. É o nome da avenida. E a gente está muito ligado ao bairro, sempre desenvolvendo o bairro, muito preocupado, né? Você nasceu em Jundiaí ou você já nasceu em São Paulo? Não, eu sou de São Paulo. Já é de São Paulo. É, mas minha família sempre foi de São Paulo, mas muito ligada aqui em Jundiaí, né? Porque a gente sempre trabalhou por aqui, os negócios todos por aqui. Ah. E então a gente sempre teve uma ligação muito estreita com Jundiaí. E agora eu acabei me mudando pra cá. Pois é, então, você falou, né? Que você saiu da loucura de São Paulo e veio buscar puro no interior. Ah, com certeza, né? Vim pra cá é muito mais tranquilo pra criação dos filhos, né? E ajudar a desenvolver o restaurante, desenvolver as coisas. Daí eu estava com essa ideia e botei em prática, digamos assim. Pois é, quando você mudou pra cá, é que você teve a ideia de fazer o restaurante? Foi um pouquinho antes, né? Eu já trabalhava aqui e a prefeitura com essa ideia da rota do turismo, de desenvolver o bairro, eu senti que tinha uma demanda muito grande aqui com a questão das bikes, dos cavalos, das motos. Então veio todo esse projeto aí pra gente fazer esse turismo no bairro e trazer todo mundo pro bairro aí. Eu entrei ali e fiquei encantado. Primeiro que eu achei super moderno. É um lugar moderno no meio da roça, né? No meio rural. E mesmo assim, eu quero saber o que vocês têm aqui de diferente. Isso, eu procurei trazer alguns conceitos bem modernos de São Paulo, né? Uma churrascaria com toque bem modernoso. É uma churrascaria, você chama de churrascaria? É uma churrascaria. A gente chama de churrascaria com toque texano, né? Aqui a gente oferece as duas. Tem o churrasco tradicional brasileiro, né? Feito na parrilha, né? Que é o mais tradicional que a gente conhece. E a gente também tem o churrasco americano, feito no smoker. Ó, só pra vocês entenderem, esse aqui é o smoker, né, Guilherme? Isso, como eu disse, essa aqui é a churrasqueira americana. Tá vendo? A gente põe as carnes aqui dentro e faz a parte da defumação, né? E tem um sabor bem diferenciado. Eu recomendo provar porque é bem diferente do que a gente tá acostumado. Tem aquela coisa da fumaça, né, que fala de fumaça. É por isso o smoker? Isso, o smoker porque tem a defumação, né? Ela é feita com fogo indireto, né? É feita pela fumaça. Então tem um sabor bem diferente. Olha, essa daqui é a chicken wings ou então asinhas de frango que são bem famosas aqui. Eu vou dar uma, ó, eu dei uma chuchadinha no molho de tomate. Adoro chuchar. E aí eu vou... Experimenta, ó. Nossa, esse molho é bom, hein? Vai ficar corcante. Dá uma olhada nesse milho verde. Como ele vem? Ó, tem um queijinho em cima aqui e ele também é defumado. E... Ah, eu vou comer, né? Fica falando também. Nossa, é muito bom. Agora que você saiu de São Paulo e veio pra cá, como é que tá a sua vida? Ah, eu só agradeço. Mesmo trabalhando bastante aqui, como é que tá? Eu tenho trabalhado até mais aqui, né? Mas é muito mais tranquilo, uma vida muito mais calma, né? Aqui a gente tá na serra, o ar puro, não tem o trânsito. Eu tô muito feliz aqui em Jundiaí, tô muito contente. Não que eu queira, não que eu precise, mas olha isso. Olha essa rabanada de doce de leite pra sobremesa. Eu não vou passar vontade. Eu não vou passar vontade. É verdade.